Fala, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da ESA que fala assim, uma herança de R$193.800 será repartida integralmente entre três herdeiros em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades, 30 anos, 35 anos e 37 anos. O herdeiro mais velho receberá. Então, olha só, o que nós faremos? Já que ele disse que isso é diretamente proporcional, nós vamos fazer algo que seja diretamente proporcional às suas idades. Então, eu vou pegar 30 e vou multiplicar aqui por P, sendo P como eu vou trabalhar essa grandeza de maneira diretamente proporcional. Então, existe uma parte lá que é igual para todo mundo. Então, ele vai receber 30 vezes o valor dessa parte. Assim como o 35 anos vai ser 35 vezes P. Ou seja, existe uma parte que vai ser multiplicada por 35 porque ele tem direito a 35 partes. mais 37P e isso vai ser igual ao valor do problema que é de R$193.800. Beleza, rapaziada? Então, olha só. Agora, quando eu faço 30 mais 35 mais 37, isso está aqui dá 102. Então, 102P vai ser igual a R$193.800. Beleza? Aí, eu posso vir aqui e dividir ambos os lados por 102. Fazendo essa divisão, eu vou ter que 102 dividido por 102 é 1. E quando eu tenho R$193.800 dividido por 102, isso dará R$193.900. Beleza? Então, cada um tem direito a uma parte de R$193.900 e isso aí você multiplica pelas idades dele. Você vai ter acesso ao todo, né? Ao quanto esse cara tem direito da herança. Beleza? Então, rapaziada. Agora, se ele quer saber do mais velho, o mais velho tem o quê? 37 anos, né? Então, eu quero saber o mais velho. O mais velho tem 37 anos. Então, ele tem direito a 37 dessas partes. Certo? Então, ele tem 37 vezes 1.900. Beleza? Agora, vamos fazer essa continha aqui rapidinho. Vamos fazer essa multiplicação. Eu tenho 1,900 vezes 37. Beleza? Então, agora, se eu multiplicar 7 por 0, vai dar 0. 7 por 0, vai dar 0. Então, eu vou colocar aqui 0, 0. Quando eu fizer 7 vezes 9, isso vai dar 63, 6 aqui. 7 vezes 1, 7 com 6, 13. Então, eu vou anotar aqui esse resultado. 13.300. Beleza? E agora, eu vou fazer a multiplicação do 1.900 por 3. Só que aí, 1.900 por 3, a gente já está mais acostumado a fazer, né? 1.900 por 3 é igual a 5.700. Então, eu vou anotar aqui essa informação. E agora, eu vou somar essas duas linhas. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 0, isso vai dar 3. 3 mais 7, isso vai dar 0. E aqui, ó. 1, 1, 2 com 5, 7. Então, o mais velho receberá 70.300, o que bate para a gente aqui o gabarito letra B. Show de bola, rapaziada. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Deixa o like aí para poder fortalecer o trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado assim que tiver um novo conteúdo por aqui, beleza? Então, tamo juntoço. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.